Estamos aqui na delegacia do município de Brasileia para falar de dois assaltos que aconteceram de quarta até quinta-feira aqui no município de Brasileia. O primeiro assalto, a gente vai relatar o segundo assalto, que exatamente essa criança de quatro meses de idade, quatro meses recém-nascida, ela foi exatamente pego pelos bandidos, foi refém pelos bandidos. Como é que foi isso, conversar aqui com a mãe dela? Bom, eu estava em casa, eu estava em casa, né, dando de mamar e neném, sentada lá na cadeira, e o homem chegou e já pegou a menina, chegou dizendo que queria dinheiro e dinheiro, eu dizendo que não tinha, não tinha, ele pôs a faca no meu pescoço, me levou lá para o quarto, eu peguei e dei uma quantia de 380 reais. Aí depois disso a gente voltou lá para a cozinha de novo, ele pegou a criança do meu braço e tomou a menina, eu dizendo para ele não tomar a menina, que eu já tinha dado dinheiro para ele, ele dizendo que queria a menina. Eu falei para ele não fazer isso comigo, pelo amor de Deus, que a criança não tinha culpa de nada, ele disse que queria a criança, eu perguntei para ele, para que você ia querer a criança, ele disse que não interessava. Aí depois ele pegou a criança, saiu correndo lá para a área de serviço e colocou a menina debaixo do tanque, aí eu saí correndo no meio da rua, os gritos, pedindo socorro, aí veio os vizinhos tudo lá para casa, né, aí pegou e acharam a criança lá debaixo da área de serviço. Ele deixou na área de serviço? Deixou lá na área de serviço, debaixo do tanque, lavar roupa. E levou os 380 reais? Levou os 380 reais. Você como pai realmente é uma situação complicada, né? Você é um trabalhador que trabalha todo dia para sustentar a sua família e vem umas pessoas aí levando o que você ganhou. Isso mesmo, eu estava no ramal do 19 trabalhando, quando o meu chefe me ligou avisando que tinha acontecido um fato na minha casa, para me comparecer, urgente. Aí eu vim, chego, me decomparo com essa situação. Sebastião Robimilso Cunha da Silva, 18 anos de idade, ele saiu dia 2 de janeiro desse ano da pousada do menor, só que agora ele já é maior de idade. Ele usou uma pistola calibre 32 para cometer um assalto numa padaria aqui no município de Brasileira. Ele está preso aqui no município de Brasileira, exatamente na delegacia, né? Ele levou cerca de 700 reais da padaria. Uma investigação da polícia civil aqui do município de Brasileira conseguiu prender esse acusado, né? Ele foi recolhido aqui para a delegacia do município de Brasileira, né? E agora está aguardando aqui o delegado Cristiano Ferreira Baixo para fazer todo o procedimento e saber realmente o que pode ser feito com esse rapaz de apenas 18 anos de idade, né? Que comete mais um assalto aqui no município de Brasileira. Como eu disse, há quatro meses atrás ele estava na pousada do menor, saiu e agora é maior de idade e cometeu mais um crime. E o Sebastião levou a vítima para o banheiro, trancou a vítima no banheiro. Eu vou conversar aqui com o proprietário da padaria. Como é que foi isso? Era para as voltas das oito e meia da noite, quando o indivíduo chegou e fez ela de refém, jogaram no banheiro, pegaram a continha de dinheiro e depois tomou o rumo ignorado. Depois que vocês tinham arrecadado todo o dinheiro, aí ele... Depois que tinha arrecadado todo o dinheiro, ele pegou e colocou as vítimas no banheiro, trancou e aí tomou o rumo ignorado com o dinheiro. No momento vocês não estavam lá? No momento nós estávamos na colônia, eu com minha esposa tinha ficado só as atendentes. Da delegacia de Brasileira ao Minha Andrade para o Gazeta Alerta.